Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo de conteúdo aqui, o Engenheiro Alex. E no vídeo de hoje, irei falar sobre três principais maneiras para captar clientes para projetos e construções. Se você empreende na engenharia civil, tem o seu próprio negócio, ou se você já pensa em empreender e atuar por conta própria como autônomo, ter habilidade de captação de clientes, habilidade de marketing, isso vai fazer total diferença aí na sua carreira. E nesse vídeo, dentre as várias opções que a gente tem de captação de clientes, eu selecionei as três que eu considero as mais importantes para todo empreendedor, principalmente para quem está no início da carreira, precisando captar os primeiros clientes. Então vamos lá, vamos direto para o assunto do vídeo. A primeira maneira para a captação de clientes que eu considero uma das mais importantes são as parcerias. Muitos profissionais, infelizmente, negligenciam essa parte de parcerias, principalmente durante o período acadêmico. Se você ainda está na faculdade, você tem uma grande oportunidade de fortalecer o seu network, que vai te ajudar muito após você se formar. E se você já é formado, se você já atua no mercado, eu vou te mostrar aqui as principais parcerias que você pode formar, e principalmente como você fazer isso de maneira profissional. Para quem está na graduação, todos os seus colegas de sala são pessoas que têm potenciais para se tornarem parceiros após a sua formação. E essas parcerias vão surgir com as pessoas que são consideradas proativas, pessoas que são responsáveis, pessoas que realmente transmitem uma confiança. Então analise como que você é visto pelas pessoas ao seu redor e tente adaptar todas essas características para a sua pessoa. Por quê? Raramente alguém vai fazer uma parceria com quem não tem responsabilidade, com quem chega atrasado, com quem não cumpre o que fala. Então as parcerias, elas vêm principalmente ali do círculo mais próximo durante o período acadêmico, e isso é fortalecido após a pessoa se formar. E para quem já é formado, as principais fontes de parcerias são colegas de profissão, seja engenheiros ou arquitetos, e também tudo que é porta de entrada para a sua área de atuação. Se você trabalha, por exemplo, com um projeto estrutural, uma grande porta de entrada para você formar parceria são os arquitetos. Por quê? Previamente o projeto arquitetônico deve ser elaborado. E em cima desse projeto arquitetônico é que será feito o projeto estrutural. Então para quem trabalha nessa parte estrutural, o grande foco da parceria deve ser os arquitetos. Então faça o mapeamento, analise a sua lista, analise os seus contatos, pessoas que trabalham na arquitetura que você pode se aproximar, e que principalmente, esse primeiro contato da parceria, independente do parceiro que você escolher, que seja porta de entrada para você, o primeiro passo deve ser você pensando em contribuir com esse arquiteto. Então, sempre que surgir um projeto arquitetônico, tenha a possibilidade de indicar para um arquiteto que você gostaria de fazer a parceria. E depois que você contribuir minimamente com essa pessoa, você sugerir uma parceria que ele te indique os projetos estruturais que os clientes solicitarem para ele. Então, antes de pedir indicação, pense em como minimamente você pode contribuir com esse arquiteto. Ah, mas Alex, eu não tenho nada que eu posso contribuir, o que eu posso fazer nessa situação? Geralmente, as parcerias é feita uma reunião de alinhamento para definição de como que vai ficar ali os termos. E durante essa reunião, o foco deve ser em como a pessoa do outro lado vai se beneficiar com essa parceria. Então, o foco, por mais que você se beneficie, tendo as indicações dos projetos, das construções, mas o foco da sua abordagem deve ser pensando no benefício do próximo, porque quando a pessoa se sente que vai ter o benefício, ela naturalmente contribui pela reciprocidade. Então, principalmente, colegas de profissão, arquitetos e engenheiros e também tudo que seja porta de entrada para a sua área de atuação. Temos materiais de construção, muitos clientes vão fazer cotação desses materiais e ali pode surgir o interesse em contratar um profissional. Pode ter um panfleto seu, pode ter um cartão de visita. Você pode conversar com o responsável pelos materiais de construção para te indicar e você, de repente, dar uma comissão das pessoas que vierem e dar a indicação dele. Então, analise aí na sua região tudo que pode ser porta de entrada de serviço para a sua empresa. Então, a primeira maneira de você captar os clientes é através das parcerias. Segunda maneira é ter presença digital. Isso aqui é muito mais do que marketing digital. Hoje a gente sabe que isso não é mais uma opção, é obrigatório todos os profissionais se adequarem e estarem no marketing digital. Mas a presença digital, ela vai muito mais além. Hoje, postar nas mídias sociais, publicar conteúdos de engenharia, não necessariamente você tem presença digital. Por quê? Quando as pessoas vão pesquisar sobre um serviço de engenharia, de arquitetura, o que eles querem ver são coisas relacionadas ao que eles estão buscando. E nós profissionais, nós da engenharia e da arquitetura, muitas vezes publicamos coisas aleatórias, coisas que a gente acha que o cliente vai ter interesse em ver. Mas quando você tem a definição de segmentação do seu público, você consegue criar conteúdos exatamente que vão atrair o seu potencial cliente. Então, a ter a presença digital é você entender a sua área de atuação e você publicar conteúdos referentes a essa área de atuação com foco no cliente e não em coisas que você gosta ou gostaria de publicar. Isso vai fazer total diferença para os seus resultados. Então, se você hoje já utiliza as mídias sociais, analise-se o que você publica, o seu potencial cliente tem interesse em ver. Por exemplo, se você atua novamente com um projeto estrutural, o que um cliente que está buscando um projeto estrutural, o que ele quer encontrar nas mídias sociais. Então, ele vai buscar na internet, vai entrar no Instagram do profissional e ali ele vai buscar elementos que podem transmitir o que ele está querendo encontrar no profissional. E esses elementos são segurança, a pessoa que vai contratar um engenheiro, um arquiteto, ele quer sentir segurança no profissional, ele quer saber quem é a pessoa que está por trás daquele perfil. Então, se você é uma empresa, as pessoas querem saber quem é o profissional que está por trás dessa logomarca, Então, sempre poste coisas relacionadas à sua vida pessoal, à sua vida profissional, mostrando quem é a pessoa, mostrando ali o seu rosto, a sua aparência, para a pessoa se identificar com você e ali conseguir transmitir mais confiança. Então, as suas mídias sociais têm que exalar o que o seu público-alvo está buscando. Então, antes de postar um conteúdo aleatório, se pergunte, o meu potencial cliente, ele teria interesse nesse assunto? Eu vou conseguir atrair e vou conseguir transmitir o que ele está buscando em um profissional? Isso vai fazer total diferença aí na sua carreira. Então, parcerias com os profissionais, presença digital e, por fim, essa aqui é uma dica muito importante, porque muitos profissionais, simplesmente após atender um cliente, parte para o próximo. E a última dica é o pós-serviço. Quando a gente acaba de atender um cliente, a gente tem que focar sempre em fazer um serviço de extrema qualidade. Hoje em dia, fazer um serviço de qualidade já não é muito mais diferencial. A gente ali, quando recebe um bom atendimento, a gente acha ok, simplesmente não vê nada demais, o profissional fez mais do que obrigação. Mas quando a gente surpreende, a gente faz um serviço de extrema qualidade, a gente fica minimamente ali na cabeça desse cliente. Quando a gente aplica a estratégia de captação do pós-serviço, a gente risca mais forte a nossa marca, o nosso nome na cabeça desse cliente. Então, fez um serviço de extrema qualidade? Quando você finalizar o projeto, a construção, a reforma, continue em contato com o cliente que você atendeu. Depois de um mês que você finalizar o projeto ou finalizar a construção, entre em contato com essa pessoa, ligue para ela, mande uma mensagem, é coisa de um minuto para saber se continua tudo certo, se as coisas que você executou, se o projeto que você fez já foi aprovado, se a reforma que você acabou de fazer no apartamento ou na casa da pessoa continua tudo 100%. Essa atenção especial vai fazer o cliente lembrar de você quando surgiu uma possibilidade dele indicar uma pessoa. E o marketing, a captação dos clientes através da indicação, isso equivale até 10 vezes mais a uma pessoa anônima que te encontrou na internet de maneira aleatória. Por quê? Porque quando alguém indica um profissional, isso significa que essa pessoa já testou e esse profissional atendeu critérios de confiança, de qualidade. Então, isso já funciona como um atalho para a pessoa que foi indicada te olhar com bons olhos. Então, entre você que veio de uma indicação em um profissional aleatório, você tem vantagens em relação a esse profissional. Então, essas são as três maneiras que eu considero uma das mais importantes para a captação de clientes para obras e construções. Parcerias, presença digital e caprichar no pós-serviço. Se você aplicar isso na sua carreira, provavelmente você vai colher melhores resultados. Agora, deixe aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida, se você utiliza alguma outra técnica de captação de clientes, que a gente vai continuar esse assunto lá nos comentários. Te agradeço por acompanhar a gente com mais esse conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho